Bem, eu ainda não consegui arranjar um Civic EG modificado. Nenhum EG, nenhum EK. O primeiro foi um EK B18. Depois foi um K20 compressor. Depois foi um EG Coupé com B18. E agora um K20 turbo. É pá, vocês têm que me ajudar a arranjar um Civic modificado. É que eu estou forte de carros de origem, pá. É que eu estou forte de carros de carros de carros de carros de carros de carros de carros. Ah, 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 ah. 특히 um켓. Tchau, tchau. Ora então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui um Civic versão EG, mais uma vez, mas esta é a versão curtinha. Eu já tinha apresentado a versão 4 portas, a versão Coupé, faltava uma versão curtinha e aqui andamos nós. Este Civic nasceu em 1.5 LSI, de 90 cv e pertenço ao meu amigo Filipe, que é o Afonso do vídeo do Passado CC, que vocês já o conhecem, que ele fez aquela brincadeira comigo, fez de Afonso. É desse meu amigo. Esse meu amigo tinha um Accord Type-R e chegou uma altura que decidiu, olha, eu vou fazer um carro para andar a curtir e acho o Accord Type-R muito bom e muito moderno para andar a estragar. Então resolveu vender com o dinheiro. Comprou este 1500 LSI, já com ideias de fazer um projeto, comprou o carro todo afanado, pintura, tudo, mas o carro foi bastante barato. Depois foi todo restaurado, quer interior, quer exterior, quer mecânica. De interiores foram todos desforrados, foi colocado a lãzinha rocha nas portas, no chão, alcatifa VTI. Os plásticos foram todos VTI, desde as forras da porta, tablet, apoio de braço, consola multimédia, tudo. Para completar, levou uns belos bancos íntegra vermelhos à frente, com uns belos bancos íntegra também de origem atrás, volante à corte Type-R, pá, o carro de interiores ficou bastante, bastante bonito. Depois, de exterior, o carro foi todo lixadinho, todo pintadinho, de azul marinho, um azul que fica muito bem neste carro, e completou com umas antes VTI, pintadas de branco. Todo este trabalho de pintura, foi feito numa oficina na Margem Sul, que é a Ambrocar, faz pinturas, é pá, divinais. Vocês pouco conseguem perceber se é pintura de fábrica, se é pintura já feita posteriormente. Fica mesmo muito, muito bom. Para completar a estética brutal deste carro, o carro ainda levou uns faróis da frente, aqueles escurecidos, uns piscazinhos de laranja, atrás levou aqueles faróis JDM, levou o alerãozinho da 2º, mesmo de exterior, o carro ficou muito mais moderno, muito mais atualizado, ficou muito, muito bonito. A nível depois de chassi, é que o carro levou aqui umas modificações que fez o carro ficarem bastante, bastante correiro. Que foi, levou as mangas de deixo atrás do VTI, para ter disco, levou barrazinha de topos à frente, levou a barra inferior, aquela à meio das rodas de trás, levou a barra de topos, aquela que fica entre os amortecedores, ali à meio da mala, levou malhas de aço às 4 rodas, levou discos EBC, com pastilhas green, levou uma suspensão que é espetacular, que é a BC Racing, que para mim é unidinha superior às D2. À sexta, os pontos de afinação, qualquer um que a gente afina, se nota, as D2 é preciso andar 3, ou 4, ou 5 pontos, para se notar alguma diferença a nível de estabilidade. Mas esta, pá, qualquer toquezinho, nota-se logo que ela realmente fez efeito. Para completar de mecânica, o motor foi colocado um B18 C4, foi comprado a Rui Ramalho, no Porto, que é um rapaz que é impecável, é super acessível, o motor não deu problemas nenhuns, a gente fomos pescá-lo, mandámos montar, e o carro, impecável. Foi colocado também um kit turbo, da XS Power, aquele mais básico e mais fraquinho, porque era para andar com o motor original. Porque este meu amigo, é daqueles gais que mais acredita na fiabilidade dos motores de origem. Ele disse, eu vou meter o B18 de origem, vou colocar um turbo, e vou andar com pressão controlada, não muito abusada, e o carro vai durar muito tempo. Compramos o kit turbo ao Ruben, também impecável, se procurarem rapazes para vender peças, o Ruben da Vlad Store também é impecável. E pronto, e ficou este setup praticamente completo. Com o B18, kit 5 turbo, à maneira. Depois, para finalizar toda essa instalação, a gente já sabe, tem que levar bomba e gasolina, a embreagem, a centralina, mas pronto, isso já faz parte depois da afinação em si, vai ter sempre que fazer falta colocar essas peças. O que é certo é que essa preparação dele andou mais de 5 anos. O homem usava dia-a-dia o carro, ouviu aqueles pirros fenomenais que o carro dava. O homem fez arranques em Santarém. O homem fez arranques em Santarém. O homem fez algumas brincadeiras na rua com o pessoal, naquela que curtir, ver se o carro estava bom, se não estava. Até que houve uma brincadeira final, que ele fez com um Golf 5 GTI com jante 18. E mesmo sendo um EG6 com B18 turbo e o Golf com jante 18, o Golf foi sempre para a frente. O rapaz ficou um bocado desiludido, resolveu dar um cheirinho a mais na torneira de pressão. O que é que aconteceu? Pergunto a vocês. Isso mesmo. Já não bastava o carro andar há 5 anos turbo com o motor de origem, quando levou-o com um bocadinho mais de pressão, o motor não aguentou e choca a pique. 1, 2, 3. O motor deitou-se, saltou uma biela pelo bloco, pronto, partiu-se tudo. Ele disse, olha que lixo, está na altura de fazer alguma coisa nova. Novamente a acreditar nos motores de origem. E não foi que mandou-o colocar na Lelgim Performance este K20 turbo que a gente andamos hoje. Salientar que o carro não está 100% pronto, porque falta ainda ajustar o mapa para o carro levar mais pressão e para ver o que é que o dono quer fazer dele. Vai testando vários tipos de pressão para ver até onde é que ele diz, olha, está bom, pouco eu uso o carro, chega. Porque esta preparação feita pela Lelgim foi muito bem feita. Isto porque o carro não só foi a preparação mecânica, desde montar o motor, montar apoio, o motor foi todo revisionado antes de ser colocado, mas também foi colocado todo o sistema de ar-condicionado, feito por medida, tubagens por medida, radiador por medida, ventoinha por medida, tudo colocado por eles, bem colocado, a gente anda aqui com ar-condicionado, temos direção assistida, temos o carro completo para uso diário, para uso de brincar, qualquer que seja. O carro não é só um carro feito para puxar, é um carro que visa andar com ele quando a gente quiser. E digamos que mesmo o carro sentar afinado, só esta descarga de dump valve, já vale a pena. Em termos de material, isto é um K20 de origem, com um GT40, que tem margem, para levar muita pressão. Não fiquem já todos entusiasmados, é um K20 turbo, olha 700 cavalos. Não. O carro vai fazer mais cavalos, por enquanto está, para o dono andar com ele, experimentar o carro. O carro ainda tem a linha de origem do VTI, e um cut-out. Só que o cut-out foi montado assim, à pressa, para eu poder testar o carro. Porque eu não tinha assim, nenhum carro assim em vista, para este fim de semana. E eles então despacharam assim o carro, só lhe levas o carro assim, faz a apresentação como o carro está, e fiquem já a saber, que quando o carro levar mais pressão, eu vou fazer outra apresentação do carro, mas na vertente, só performance. Mas, vamos experimentar um K20 turbo, a 0.3. Vou abrir aqui a válvula. Isto é um K20 turbo a 0.3. Isto é um K20 turbo a 0.3. Nada mal, não é? 0.3, faz só assim o turbo. Só um bofinho. E já anda assim. Deixa eu fazer malucos. Isto quando levar pressão, quando estiver a andar como deve ser, isto vai ser um carrinho muito correio. Só este barulhinho, já se sabe que isto, é turbo. Vamos ver como é que é este carro, a sair assim de primeira. nada mal, todo de origem, 0.3. Já o carro anda assim, impecável. Eu vou querer ver isto também, com mais pressão. Ai, Ora, vejamos, vocês tentem fazer isto, com um K20 turbo, com 700 cv. é impossível. Já andavam aqui, contra as árvores. E assim é um carro. Tem turbo, é curtido, e curva. Com estas barras, com estas barras todas que o carro tem, com este setup assim, com pouca pressão, mesmo com o Honda turbo, conseguimos curtir uma serrazinha. Agora, era só aqui, um bar de pressão, e esquece, não faziam metade disto, que o carro fica, muito pouco controlável. Assim dá para partir, o Honda turbo, da serra, é bem bacana. E foi isto pessoal, espero que tenham curtido, mais um vídeo, volto a lembrar, que este carro, vai ser apresentado novamente, quando levar a tal, afinação final, e ficar com um bocadinho, mais potência, eu voltarei, a fazer um review, deste carro, mas, como eu tinha prometido, que ia fazer, um Honda turbo, pá, este era o vídeo número 10, eu queria um Honda turbo, para o número 10, pá, mesmo sem estar pronto, a gente resolveu apresentá-lo. Espero que tenham gostado, da história do carro, e algum push com este motor, espero que partilhem, subscrevam, essas coisas todas, e, cá! depois que fico até ao fim, essa é-me um pushzinho extra, é um miminho para vocês, para os verdadeiros, agora base, esperem pelo próximo, e arranjem clientes, para ambos os meus vídeos, tchau pessoal, fiquem bem!